Poderia me explicar como que funcionam essas novas emissões, subscrições e novas emissões de fundos imobiliários? E por que que em alguns casos você mesmo não recomenda participar dessas novas emissões? Tá, qual que é a essência do fundo imobiliário? Eu também já vejo muitas pessoas discutindo como os fundos imobiliários são. Então é mais ou menos o seguinte, um carro tem características de carro, né? Então você vai ter que abastecer, seja combustível intradicional, seja elétrico, você tem que abastecer para levar, você tem que dar manutenção, uma série de coisas no carro, então é um carro. Então se você reclamar porque acabou com o combustível, ou você reclamar porque você teve que trocar o pneu, ou você reclamar porque teve que trocar o óleo, então você não entendeu o que é um carro. Então o fundo imobiliário, por lei, ele tem que distribuir 95% do resultado líquido no semestre. Consequentemente, esse 5% é considerado para a reposição. O que que isso quer dizer? É uma reforminha que tem que fazer aqui, outra lei, é uma manutenção um pouco a mais que tem que fazer, então é um saldo retido para essas necessidades de manutenção em ativos, né? Então como é que o fundo imobiliário efetivamente cresce? Ele cresce fazendo novas emissões de cotas. E nós temos emissões que são realmente geradoras, né? São geradoras de valor, mas também nós podemos ter emissões detratoras, emissões que destroem valor. Como é que é uma emissão boa? É uma emissão que o fundo faz uma chamada de capital respeitando o valor patrimonial, né? Ou seja, ele está diluindo o patrimônio do cotista, e ele está trazendo mais imóveis que visam melhorar a qualidade do portfólio, melhorar a relação de risco-retorno, né? Trazer mais opcionalidades, alcançar imóveis para deixar o fundo mais diversificado, reduzir riscos direcionais de locatários, de ativos, de região, etc. Melhorar potencialmente o resultado do fundo fazendo uma gestão ativa, ou seja, a partir do momento que ele traz mais imóveis, ele abre mais espaço também para vender imóveis, então ele pode melhorar o rendimento do portfólio ao longo do tempo. Em alguns casos, ele consegue até trazer ativos que têm um retorno melhor do que os ativos da carteira, então ele melhora efetivamente a relação de risco-retorno-liquidez do fundo. Ele aumenta a quantidade de investidores, aumenta a liquidez do fundo, traz mais ativos, então esse é um cenário que gera valor. Qual é o cenário que não gera valor? É começar a inverter tudo isso que eu falei, por exemplo, ele compra imóveis em que o retorno é muito menor do que o atual. Isso há controvérsia, porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou diminuindo o risco, então, naturalmente, também se eu diminuir um pouquinho o retorno, está tudo bem, não pode ser demais, mas aí tem uma certa granularidade nesse assunto. Mas imóveis, emissões detratoras, ele traz uma emissão, faz uma emissão muito abaixo do valor patrimonial, então, quando ele faz muito abaixo do valor patrimonial, ele está beneficiando os que estão entrando, em detrimento dos que estavam já carregando o fundo. Ele faz uma transferência de valor de patrimônio. É um assunto polêmico também, tem pessoas que concordam e não concordam, eu sou um dos que acho que não deve fazer emissão abaixo do valor patrimonial, porque ele gera um ruído informacional e eu estou tendo que confiar numa aposta que o gestor está fazendo, porque ele pode ter uma justificativa assim, não, eu estou trazendo agora porque eu sei que vai valorizar, mas ele não tem bala de cristal, e sim não valorizar, como vários não valorizaram. Então, eu sou um dos que não devem fazer emissão abaixo do patrimonial. Justamente por isso, pelo aspecto de comunicação e pelo aspecto prático. Ele está inferindo uma coisa que está na planilha dele, mas isso não acontece. Outras emissões é quando elas têm custos muito altos ou que o custo é para dentro do fundo. Então, é quando o fundo arca com esse custo. O custo ser alto, você pode até falar assim, se ele está respeitando o patrimonial e o custo está alto, o distribuidor e o gestor que se encarrega de capital e dinheiro, eu, que sou cotista do fundo, eu vou dar o famoso bypass. Deixa eu passar. Não vai me impactar. Eu vou ficar quietinho aqui, eu não sou obrigado a exercer o direito, porque é um direito de preferência, não é um dever de preferência. Ah, não, barone. Mas aí, se você não exercer, você vai ser diluído. Isso é uma lenda urbana que criaram. Eu ia, eu ia. Era a minha pergunta. Alguma pessoa pode criar isso como algo. Essa palavra diluição é muito mal empregada pelas pessoas. Se eu tenho 100, 200 cotas de um fundo que tem bilhões em patrimônio e ele faz mais uma emissão que capta 500 milhões, gente, eu já sou diluído por natureza. Essa diluição que colocaram na cabeça das pessoas é uma diluição irreal. Não existe isso. Agora, se eu tivesse 30% do fundo, né, e aí sim vai ter uma emissão e eu não exerço, aí eu vou ser diluído para 10, para 15. Agora não. Você, eu e quem nos ouve, nós temos 0,00 nada de qualquer fundo aí. Então, a palavra diluição não é empregada da maneira correta. Agora, se eu tenho um fundo em que eu estou recebendo um real por conta de rendimentos e aí ele faz uma emissão e baixa para 90, aí sim eu fico chateado, porque eu fui diluído, porque você trouxe imóvel novo e diminuiu o meu rendimento. Então, a gente sempre fala que, por isso que cada caso é um caso. E aí eu não gosto, não compartilho da ideia dessas pessoas que generalizam tudo, entendeu? Ainda mais pelo motivo errado. Eu vou te dizer qual que é o cerne dessa crítica. Você sabe qual é? Não está na sua pergunta, mas eu vou te dizer. São as pessoas que simplesmente agora resolveram a criticar de que o gestor faz a emissão, ah, ele está garantindo o dinheiro dele. O gestor que se ferre, o gestor que fica com o prejuízo. Eu acho isso um raciocínio tão primata, porque assim, você acha então que todos os gestores acordam de manhã e falam assim, deixa eu ver um jeito aqui que eu vou ganhar nas costas do cotista, aí eu vou fazer uma emissão de cotas, vou colocar um monte de imóvel ruim e vou ganhar mais taxa de gestão e o cotista que perde. Primeiro que é um raciocínio errado, diversas frentes. Primeiro, se você estiver pensando desse jeito que o cotista é um grande arquiteto ruim, não vou nem dizer dessa forma, mas assim... Só uma massa ali de... Hã? Só uma massa de... É, ele é um cara, um engenheiro negativo e tudo, você não deveria nem olhar para fundo imobiliário. Tipo assim, você não deveria nem estar questionando fundo imobiliário. Porque assim, se você tem como preguiça que todos os gestores acordam todo dia de manhã e ver como é que vai ganhar nas costas do cotista, você não deveria nem olhar para o fundo imobiliário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os maiores fundos que estão presentes no EFIX, a taxa do gestor é pelo valor de mercado. Ou seja, não é pelo patrimônio como um monte de gente reverbera erradamente. Então, se a cota começa a cair, o valor de mercado cai, a revelação dele cai também. Sim. Entendeu? Sim. E a pessoa que fala isso, eu acho que ela nunca visitou uma gestora. É igual a pessoa que fala e nunca visitou. Eu sou CEO da empresa, nunca pisei no chão de fábrica. Você vai ser um péssimo CEO. Péssimo. É um conhecimento que matou, né? Se você nunca ficar no refeitório, conversar com os operários, se você nunca ficar lá no refeitório e almoçou, tomou café da manhã com os operários, você nunca vai ser um bom CEO. Nunca. Não existe isso. Não tem como ser. Então, se você é um investidor de fundo imobiliário que nunca respirou um ambiente de algumas gestoras, você sempre vai estar falando aquilo que estão falando nos fóruns, que estão falando nos vídeos do YouTube, que estão falando, entendeu? Eu respiro esse ambiente. Eu tomo café com esses caras, eu almoço com esses caras, eu janto com esses caras, eu sei como é que é. Não é um mercado de gente mal intencionada, é um mercado de gente que quer fazer a coisa acontecer. Só que fazer as coisas acontecerem envolve tomadas de decisões. E aí, onde entra o nosso trabalho aqui de falar para o gestor, não, eu acho que esse caminho é o melhor, o melhor é esse, ele reflete, conversa com outras pessoas, né? Então, vai entendendo. E nessas tomadas de decisão, você vai ter decisões melhores ou piores. Eu respiro esse ambiente, não é um ambiente hostil de todo mundo querer. Não, quando as pessoas vêm falar comigo, Barone, na hora de tomar o café, vem aqui conhecer a gestora, vamos tomar um café aqui e tal, a gente vai lá e conhece. Olha, aqui é fulano, esse faz isso, esse faz aquilo. E vai lá e conhece, apresenta, vê como é que funciona. A gente está contratando mais pessoas nessa área, estamos fazendo mais isso. Olha, esse aqui é o time de engenharia que visita os imóveis, tudo. Você conversa com a pessoa, a pessoa não está ali querendo. É o negócio dela, é claro que é o negócio dela. Ninguém acorda falando, eu quero errar hoje. Eu quero errar, eu quero passar outras pessoas para trás. Agora, quem permitiu você acreditar que o CEO e o conselho de uma empresa listada só tomam decisões certas e que nunca erram. E que não tem também bônus lá, milhares. Olha, por favor, se você pegar quanto uma empresa recebe, as companhias pagam para a diretoria, para os conselhos milionários, e você vir reclamar da taxa de gestão, atribuindo que o fundo imobiliário é pior por causa disso, desculpa, de novo, dois pesos e dois milímetros. Então, eu acho que o fundo imobiliário, ele é um produto que é muito criticado, e às vezes por profissionais, por pessoas que produzem conteúdo profissionalmente, com analistas profissionais, com pessoas profissionais, numa equação, na minha visão, às vezes injusta. E, de novo, eu não estou querendo dizer também que todos os fundos fazem esse elemento. São 500 fundos e mais de 100 gestoras que fazem trabalhos no mercado de fundos imobiliários. Eu não estou querendo dizer que os 500 fundos são excelentes e que as 100 gestoras são ótimas. Mas também não dá para você condenar uma indústria inteira que é ineficiente e desconsiderando que você vai ter a NAC para fazer um excelente trabalho. Da mesma forma, as empresas. Eu não sou especialista, mas você consegue colocar a mão no fogo hoje para mim que de todas as empresas listadas, todas as companhias tomam as melhores decisões possíveis e que todo mundo é justo na hora de distribuição do bônus e que todas as empresas corrigem pela inflação, que todas as empresas... Aí você pede uma pessoa que fala bem de ações, ela fala bem de um grupo super ótimo de ações em deprimento de toda a classe de fundos imobiliários. Vamos comparar a NAC da NAC? É, é. Entendeu? Então, por isso que hoje eu estou muito confortável de participar com serenidade, com respeito, com educação, de qualquer lugar. Você está aqui conversando comigo e vejo que você está fazendo perguntas duras com educação, tudo. E eu estou fazendo questão de te responder porque me dá sempre a oportunidade de esclarecer. Lembra daquilo que eu falei no começo. A gente nunca deve combater o ceticismo com truculência. A gente combate o ceticismo com reflexões, com, assim, provocações de aprendizado, né? Provocações no sentido positivo, né? Propositivo aqui. Proposituras, né? Então, e assim, quando você faz uma pergunta sobre essa, eu agradeço intimamente. Antigamente, eu confesso, eu ficava, às vezes, até, assim, desconfortável. Hoje, eu agradeço todas as vezes que as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, porque me dá a possibilidade de esclarecer com serenidade, com educação, respeitando os colegas que têm opiniões divergentes. Mas, dando a oportunidade que, mesmo nas opiniões divergentes, às vezes, as premissas que estão sendo usadas, são incorretas. Por isso que a conclusão é incorreta, né? Sim. Então, eu diria que a gente faz isso. Quando você responde essas perguntas... E 95% do resultado. O bom é exatamente isso. Sim. É, não. E quando você responde essas perguntas, você está respondendo para muita gente. Muita gente pensa assim. Muita gente tem essas perguntas que eu trouxe aqui, é um apanhado de algumas pessoas que eu trouxe, sabe? Que pensam, que têm um pensamento assim, que, às vezes, têm um pé atrás, ou que já passou por uma experiência, vamos dizer assim, ruim, por imaturidade de conhecimento da pessoa. Então, né? A grande parte das pessoas tiveram experiências ruins ou ofertaram para elas, na ponta, no canal de distribuição, um produto com uma configuração diferente. Então, não contou a história bonita, mas não explicou o produto aí, efetivamente. Ou porque viu vídeo aqui, outro ali, também descontextualizado. Então, todas as pessoas tiveram problemas com fundos imobiliários porque não fizeram uma análise do contexto. Fizeram uma análise do produto, isoladamente, e não do contexto. Tanto do produto quanto da indústria. Entendeu? Então, dentro do pomar tem várias frutas e vários contextos que vão ter frutas que vão ter mais... vão ter árvores que vão dar mais frutos em determinadas épocas do ano. E aí você pega e investe tudo no momento em que não está dando manga. Eu vou falar que manga é ruim e que plantar fruta é péssimo. Olha, eu quero caminhar para o final, mas eu não... eu tenho... eu quero muito perguntar essas duas. Um é bem rápido, né? Bem rápido. Não, podemos seguir falando. Fundos base mil antigamente, base 100, base 10 agora. Por que a gente não faz igual os Estados Unidos? Negocia por frações. Será que a gente está caminhando para isso? Esse é o futuro? Não sei te responder, mas imagino que seja por questão operacional da Bolsa. Eu acho que em algum momento a B3 vai passar a fazer isso não só para fundos imobiliários, mas para todos os produtos. É porque parece que é tão... parece assim, que é tão óbvio para mim, sabe? Por que a gente não está por frações ainda? Na minha visão, na cabeça da B3, o fracionário é um... Então, assim, você tem o mercado lá, eu posso comprar ações da Petrobras em loss de 100, mas eu posso ir no Petrobras fracionado e comprar de 1 em 1. Fundo imobiliário, como ele já é de 1 em 1, na cabeça dela já está fracionado, mas eu entendi o que você disse. É a fração da fração, como é o tesouro de é. É que lá nos Estados Unidos eu posso comprar 0,02... Não, não, hoje. Eu acho que moedas virtuais negociam assim desde quando nasceram, né? Eu não tenho experiência, eu nunca negociei moedas virtuais, mas eu imagino que seja assim desde quando vieram ao mercado. Eu acho que você compra 0,02... É a fraçãozinha mesmo. Você compra, na verdade, o valor, né? Eu quero comprar X mil reais, né? Então, esse ambiente de moedas virtuais, por exemplo, na minha visão, é um ambiente que deveria acontecer nos mercados listados também. Então, eu posso comprar pequenas frações... Isso já está acontecendo, por exemplo, em tesouro direto, né? Inclusive, vai ter uma mudança agora a partir de... Não sei se agora é de outubro ou de novembro, que vai ter mais uma derivada da fração, né? Ah, é? Não, eu não sabia que ia ter essa mudança. Alguma coisa nesse sentido, né? Pois é, eu acho que isso é um ponto positivo. Tomara que a gente, num futuro próximo, a gente consiga chegar nesse nível, né? Porque a gente só está chegando cada dia mais perto, né? Essa é uma pergunta rápida. Você acredita que as relações, como são hoje, por exemplo, na emissão de um CRI, compra de um imóvel, investimentos, compra e venda de imóveis e outras questões ligadas ao funcionamento atuais dos fundos imobiliários, podem ser impactadas com a vinda do DREX? Ou seja, será que poderemos cortar alguns intermediários no futuro? Tokenizar alguns galpões logísticos? Venderem pedaços de token? Você acha que como que vai ser essa... Talvez diminuir um pouco essa regulamentação? Você está por dentro? Qual que é a sua opinião? O ponto que eu olhei e estudei sobre isso, eu acho que tem barreiras regulatórias, né? Porque quando você corta, desintermedia cartórica, essas coisas todas com um imóvel, diretamente, eu acho que a gente teria de ter uma grande reformulação regulatória mesmo, de uma série de coisas. Eu acho um pouco mais difícil isso de acontecer. E aqui eu não estou me opinando se eu sou a favor ou contra. Eu acho que para o investidor do fundo imobiliário, na ponta final, nada mudaria, assim, na ponta final, né? Agora, como você está falando, nos intermediários pode ser que mude. Eu só não sei se o Brasil conseguiria, regulatoriamente, fazer essa tokenização de um galpão logístico, entendeu? Porque toda a ideia do Drex, ele vem do blockchain e tal, tem essa interligação. E, em teoria, dava para ter uma confiabilidade muito grande. Dava, por exemplo, falam de eu vendo um carro para você e eu não preciso nem do cartório. A gente tem uma confiança tão grande no sistema. Exato. Eu não sei se regulatoriamente, por exemplo, eu acho que o conceito é fantástico, eu acho que, sim, que você falou de ponto de vista de segurança, super seguro, mas eu não sei regulatório. Porque, como você mesmo falou, a partir do momento que você começa a ter esse caminho, você diminui as questões regulatórias, não é isso? E eu não sei como é que isso funcionaria. Então, assim, eu não sei se você virá para mim e falou assim, eu consigo comprar um apartamento seu sem ir lá no cartório e reconhecer isso e etc. E se tiver uma tokenização, eu confio de que vai ser seguro. Mas, irregulatoriamente, pode fazer isso? A lei permite isso? Eu não sei. Eu não sei, Tito. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, se algum dia caminhar para isso, eu não vou mudar em nada a minha visão de investimento em fundo imobiliário. Ah, mas aí vai ser até melhor, vai ficar mais seguro. Tudo bem. Entendeu? Ótimo. Ótimo. Entendeu? Ah, mas agora o ambiente de negociação de fundo imobiliário vai ser equivalente ao que acontece nas moedas virtuais. Tudo bem. Ótimo. Entendeu? Até melhor. No sentido de, se é mais seguro, se você está me dizendo que é mais seguro e comprovadamente for mais seguro, tudo bem. Agora, irregulatoriamente, eu posso tirar a intermediação de uma B3, de uma bolsa? Não sei. Tem uma questão regulatória. Entendeu? Então, eu acho que é essa resposta que eu não consegui encontrar, para te falar a verdade. Eu encontro que é mais seguro, tem muita eficiência, tira essa intermediação, isso eu não conto. Provavelmente, até questões de declarações de imposto de renda, eu acredito que vai facilitar, em certa medida, também. E comunicação entre os bancos e etc. Não é. Pode ser que, num futuro mais distante, um pouquinho, isso seja um caminho natural. Mas, eu não consigo ver isso de tudo que eu pesquisei, não sou especialista nisso, mas de tudo que eu pesquisei, eu acho que esbarra em questões regulatórias. Sim. E aí, onde cada caso vai ter que ser tratado, vai ter questões que são federais, vão ter questões que são estaduais, vão ter questões que são municipais. Sim. Então, como é que você resolve isso, não sei. É. Mas, realmente, é muito interessante. Eu gostaria para as considerações finais, professor Baroni. Eu acho que, né, está no... Tem mais alguma outra pergunta que você queira fazer? A gente faz um bate-bola rapidinho aqui, e eu sei o objetivo. A gente tem mais uns minutos aqui. Tem. Tem um aqui que eu, particularmente, é um que eu gosto, porque eu gostaria de entender se faz, por exemplo, faz sentido o FOFs? Se eu considero o PVP próximo a um dos FOFs, que hoje está abaixo. Normalmente é abaixo, né? Ali dos FOFs, se a gente pegar. E eu comparo com uma carteira de fundos, de tijolo, CRI e tal. Em determinado momento, parece que faz muito sentido eu ter fundos de fundos, sabe? Por uma questão de estar diversificado, por uma questão também de levando em consideração o PVP. Como você vê essa questão dos fundos de fundos? Vale a pena ou não? Infelizmente, essa resposta não é tão rápida, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, a gente tem que voltar no tempo e imaginar que há, sei lá, quase 15 anos atrás, surgiram os primeiros FOFs, com uma cabeça assim, compra uma fotinha aqui, que eu já estou comprando um monte para você. você vai ter uma eficiência tributária também, você vai facilitar muito mais o seu controle. E, melhor, eu vou conseguir acessar fundos que você não consegue investir. E eu tenho uma capacidade de análise muito maior do que você. Então, o conceito de FOF lá atrás, ele nasce com uma proposta muito interessante. Só que o tempo foi passando. E nós começamos a perceber que o FOF tem um problema estrutural que é complexo, muito complexo de ser superado, para não dizer quase impossível. Que é o seguinte, quando você tem um momento de alta, de baixa no mercado, as cotações caem. O que que intuitivamente as pessoas são levadas a fazer? Comprar mais. Mas se você está com o seu dinheiro lá, todo colocado no FOF, o FOF, o gestor do FOF, se ele vender cotas, ele vai ter um prejuízo contábil. E o prejuízo contábil impacta a distribuição. Então, no momento de baixa, ele não pode fazer nada. Porque se ele vender, a renda devia a zero. Então, imagina que ele vende lá e tem 30 milhões de prejuízo. Não, mas eu vou vender, mas eu vou comprar porque tem um monte de coisa barata. E ele não consegue fazer emissão porque a cota está abaixo de patrimonial. Então, ele é um produto que na baixa, ele não consegue se proteger. Tá bom. E na alta? Na alta fica lindo, né? Porque as cotações vão subindo, tudo vai subindo, ele vende, gera um monte de grande capital, o rendimento explode. Aí, o que ele faz? Ele faz mais emissão e compra caro. Sim. Então, o FOP, ele é o que a gente chama, né? Aqui eu vou ser super exagerado, mas é para fins didáticos. Ele é beta 1 na alta e beta 2 na baixa. Então, quando ele sobe, ele sobe mais para o mercado. Quando ele cai, cai duas vezes mais do que o mercado. Então, por isso que os softwares só andam para baixo, estruturalmente falando. E aí, de uns, sei lá, cinco anos para cá, criou-se um conceito que é a modernização do FOP, que é criar um fundo multistratégico, um hedge fund, multistratégia, dá o nome do que quiser. Em que ele não vai simplesmente comprar fundos, ele vai comprar outros produtos para se descorrelacionar no mercado. Ele vai comprar CRI, FIDIC, acessar diretamente a SPE, fazer pergunta financeira. Então, ele vai ser, aí sim, um multistratégio imobiliário. Ele vai comprar ações imobiliárias, ações lá dos shoppings, ações das empresas de propriedade, de profits. E aí, ele vai criar, aí sim, uma inteligência para ele se descorrelacionar no mercado. Porque quando o mercado estiver para baixo, ele vende, por exemplo, um CRI, ele vende, por exemplo, uma SPE e compra um monte de fundo, de fundos agora que está barato aqui. Então, Saindo dessa dinâmica que você falou. Por isso que o mercado colocou esse prêmio de risco nele. Por isso que ele está com 15% de desconto. Aí, Balão, o que você acha que vai acontecer? Eu acho não, já está acontecendo. Primeiro movimento, os fundos e fundos virarem hedge funds, juntando com outros e virando hedge funds. Ou, um mecanismo que é o seguinte, a gente vai cindir o fundo. Cindir. Parte, continua como está, se você quiser continuar, continua como está. A outra parte, vai virar um fundo multimercado e aí sim, como é um fundo multimercado, ele não tem essa obrigação de rendimento. Então, ele vai comprar e vender e aí é a estratégia do gestor que funciona ali no retorno total. E a terceira é o seguinte, eu vou devolver o seu dinheiro no valor patrimonial. Então, já que está negociando a 70 e vale o 85, estou no exemplo, eu te devolvo os 85, porque eu vendo as costas e a gente devolvo os 85 e acabou a história para você e aí você vai aplicar o dinheiro onde você quiser. Então, está acontecendo esses dois movimentos, decisão ou de transformação em hedge funds. Então, aquele foco clássico puro sangue, eu acho que ele está em desuso e em processo de modernização, eu diria. Sim, sim, sim. Dá tempo de mais uma? Eu vou comprar agora porque está com muito desconto, eu acho que é um baita negócio. Não, aí você está com uma cabeça oportunística e tática. Aí com essa pessoa, com essa pessoa eu não vou discutir, porque ela pode estar tomando uma decisão assim. Sim, é. Eu vou enterrar um monte de dinheiro aqui agora num foco que está com vídeo sem desconto, porque quando melhorar, ele sobe e aí eu vendo, aí tudo bem. Mas do ponto de vista estrutural e filosófico de investimentos, ele está em desuso e em transformação. Sim, sim, entendi. Dá tempo de mais uma? Dá. Dá? Em relação a essa aqui, pessoal, inclusive, a gente conversou sobre isso quando a gente jantou junto, sobre a porcentagem ideal de retirada dos dividendos, né? Existe, todo mundo fala uma coisa diferente aí, mas o que eu mais ouvi foi na casa dos... Ó, você pode tirar 0,6% do dividendo que você ganha mensalmente, ou seja, se você, a pessoa, tá, ganha mil reais de dividendo, em tese, ela poderia tirar seiscentos reais, usufruir seiscentos reais, quatrocentos reais, ela teria que reaplicar eles, comprando novas cotas, para que esse valor dela, esse investimento dela não fosse diluído com o tempo, com a inflação, e etc. Gostaria da sua ideia em relação a isso daí, eu sei que você já... Eu não vou te responder diferente do que eu respondi naquele dia que nós entramos juntos. Eu vou trazer uma visão diferente para você, tá? Pensa comigo, Diego, você concorda que você, sua esposa, estão aí, trabalhando, e estão sendo superavitários, ou seja, vocês, o trabalho de vocês consiste em receber salários, o que você recebe dos clientes, tudo certinho, pagar suas contas e sobrar um dinheiro. Faz uma viagemzinha aqui, outra ali, às vezes se dá o luxo de duas, três vezes no mês fazer um jantar mais sofisticado um pouquinho, mas você concorda que você passa, você se treina para ser superavitado, sim ou não? Perfeito, sim. Você concorda que você bate isso na tecla com os seus clientes o tempo todo, de serem superavitados para que eles possam ter essa educação financeira para guardar dinheiro para investir, sim ou não? Sim. Por que raios as pessoas se preocupam tanto com isso depois de aposentado? É só fazer a mesma coisa. Se você se aposenta com fundos imobiliários e que você talvez tenha até um NSS ou alguma coisa, continue sendo superavitável. Mas as pessoas querem um percentual mágico. Cada realidade é uma. Você se contenta com fazer viagens perto de onde você mora, às vezes vai para o litoral ou alguma coisa e está tudo bem. Tem gente que só vai se contentar com viagens internacionais. Então essa pessoa vai ter que ter mais capacidade de guardar dinheiro, mais capacidade de reinvestir para sustentar esses luxos que ela quer ter. Sim. Se você é uma pessoa mais simples, você possivelmente vai acabar reinvestindo muito mais do que você imagina. Então não existe um percentual bala de prata. Pelas nossas contas, nós chegamos em números entre 20% e 25% de reinvestimento, considerando uma carteira híbrida entre papel tijolo, sei lá, 60% ou 70% tijolo, uns 30%, 40%, 30%, 35%, vai, 2 terços tijolo, entreiço papel, esse número de 20%, 25% é um bom número, 30% é um número excelente. Mas meu amigo, esquece esse percentual bala de prata e continua sendo superavitado. Você vai se proteger naturalmente contra a inflação, você vai naturalmente preservar o seu padrão de vida, crescendo devagarinho como você cresceu. Você concorda comigo, Diego? Você na época que namorava, era noivo e no iniciozinho do seu casamento, você não fazia coisas que hoje você faz naturalmente? Claro, com certeza. A vida é assim, então depois de aposentado, você vai continuar reinvestindo em uma parte para você ir continuando melhorando devagarinho. Para que querer encontrar o número? Para que querer diga para o cara que investe em ações e fala lá, o cara tem uma empresa de energia, uma empresa de banco, sei lá o que e tal. Ah, qual que é o percentual? Meu amigo, você acha que você vai conseguir dar uma resposta de quanto de dividendo uma empresa vai dar daqui a 20 anos? Então, não é muito mais fácil você se educar para ter a disciplina de ser superavitado, de ficar procurando uma resposta no Excel que você não vai encontrar? E aí, entra os barata boa, porque aí você começa a inventar número e começa a justificar que esse ativo é bom e não é. Vamos inventar, lógico, imagina que você tem só IPCA a mais. Entendeu? Se você quiser reinvestir em inflação, IPCA mais 6, você vai poder gastar os 6, que é 0,5%, praticamente, e vai investir em IPCA. Não chegamos mais ou menos na mesma coisa? Se o IPCA for 6, você vai estar reinvestindo 50%. Se o IPCA for 3, você vai estar investindo 25, né? 30%, 9, 30%. Entendeu? Não é? Mas, assim, alguns chegam e falam assim, bom, eu estou com a... tem um salário aqui de 10 mil reais, por exemplo. Isso. E, se eu colocar essa grana minha investida aí, vai me render mil... Vou arredondar, tá? Mil reais. E, eventualmente, eu vou precisar duas vezes no ano de usar esses mil reais. tem casos específicos, assim. E existe um receio da pessoa de... Se eu usar 2 mil durante... Recebe 12 durante o ano, né? Vou usar só 2. É muito menos, né? Dessa métrica que você me falou. E aí, eu fico com medo de não conseguir fazer isso daí, me gerar algo... Não, mas isso daí, isso daí, talvez é de uma... É a mesma coisa do cara que é bem fisicamente, vai na academia regularmente, ele fala assim, ah, hoje amanheceu chugueiro, eu estou numa preguiça de ir, ah, agora eu estou... Agora eu virei preguiçoso, vou perder minha saúde toda hora. Para, assim, é o cara que tem uma alimentação saudável, super legal, mas de repente ele se depara com um croissant de chocolate, assim, fantástico. Ah, não vou comer, porque se eu... É um estado de espírito, meu amigo, a pessoa precisa se tratar muito mais mentalmente, espiritualmente do que matematicamente. Desculpa, mas é realitário. Pode usufruir, não tem problema, quer dizer, não é assim, não é matemática. Por favor, não é assim. Bom, assim, se o investidor não tiver bom senso e essa paz do espírito, ele não vai encontrar resposta nunca, nunca, ele sempre vai estar procurando um cenário escapológico, porque ele vai perder todo o poder de compra. Sabe, assim, a educação basilar ela é muito mais voltada para essa questão comportamental, do entendimento, né, aí depois que você está com tudo isso bem resolvido, aí você busca em ter uma carteira de fundos boa. Sim. Por exemplo, a nossa carteira aqui, nós consideramos ela boa. Ah, é melhor do mundo? Não, nem tem como ser. Uma carteira boa. Agora, de seis em seis meses a gente faz uma revisão da carteira, quando a gente encontra motivos ali, racionais, às vezes a gente troca uma posição aqui, outra ali, entendeu? A idade média, assim, o tempo médio das nossas posições são muito altos, entendeu? Então, tem fundos que estão na nossa carteira há anos. A última vez que a gente teve uma movimentação foi, acho que, há uns dois anos atrás, que teve uma saída ali para um outro fundo. Às vezes entra um fundo e fica há anos na carteira, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma paz que a gente leva para os nossos assinados. É uma forma de educar os nossos assinados. Agora, quer ver como é que eu deseduco e crio um cordão umbilical comigo? É se eu ficar nessa, a melhor carteira da semana, vende dois, compra três, vende cinco, compra quatro, aí eu gero essa necessidade na pessoa compulsiva de ficar aqui tentando encontrar o melhor sempre. E a gente tomou esse cuidado de não irmos por esse caminho. Sim, sim, claro. Perfeito. Beleza, amigo? Olha, vamos para as considerações finais, então? Não, quero te agradecer, obrigado aí pela participação aí no seu canal, a gente também deve publicar aqui no nosso também até para, são vários conceitos que a gente acaba trazendo aqui para todo mundo. Sim, verdade. Pode ter muito tempo que precisar, se algum dia você quiser, quero te deixar essa proposta, se algum dia você quiser trazer os seus, os seus, aí, de aguentar, os clientes, enfim, se você quiser um dia trazer e marcar um call, faço questão de ajudá-los também, eu acho que é sempre bom também ter esse contato direto, eles podem fazer as perguntas que eles quiserem, não tem problema nenhum, da mesma forma que eu tirei liberdade de perguntar o que você quisesse, e eu acho que foi muito boa essa pergunta, porque ela teve muito mais essas reflexões, essas preocupações, como eu te falei, eu passei a enxergar isso hoje sempre de maneira positiva, quem me pergunta questionando o fundo do imobiliário, é uma oportunidade, com carinho e respeito como você fez, me dá a oportunidade também com o mesmo carinho e respeito de responder, mostrando, esclarecendo, então, eu acho que a melhor forma de responder ao cético, aquele que está preocupado, é justamente oferecendo para ele oportunidades de reflexão, e eu acho que o que a gente pôde fazer nessa live de hoje foi trazer reflexões para que as pessoas possam, pelo menos ali, tentar olhar por um prisma diferente, alguns vão conseguir, outros talvez vão demorar um pouquinho, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ciclo aí, mas a gente vai estar sempre disponível para todo mundo, e obrigado aí, Diego, e boa sorte no seu canal também, do seu trabalho. Nossa, eu te agradeço, me sinto honrado aí pela sua disponibilidade que você teve comigo, não só nessa oportunidade agora, também uma outra, passada, a gente teve a oportunidade de jantar junto, foi, eu costumo falar para alguns conhecidos que eu tive uma aula, eu que te agradeço pela oportunidade, aquele jantar que a gente teve foi quatro horas e meia e eu falo que foi um MBA que eu tive, de verdade, assim, tanto para o meu irmão que também estava presente, a gente teve uma expansão de conhecimento, a gente chegou um, saiu outro, porque a gente aprende muito com as coisas que você fala e coloca sementes na gente, eu costumo, eu falei que você planta sementes e muitas germinam e você gera, essas que germinam geram um futuro, às vezes muda a vida de uma pessoa, o que você faz é de muita importância para todo mundo que te assiste, e muita gente no Brasil te assiste hoje, você consegue atingir muita gente, e você me aceitou a vir aqui no meu canal, dar essa pequena entrevista para mim, bater esse papo comigo naquele jantar, não, eu sou muito honrado, eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade, por essa vontade sua de ensinar, e eu aprendi muito, e a sua semente, você pode ter certeza que ela foi plantada dentro de mim, dentro do meu irmão, dentro dos meus clientes também, eu tenho certeza que serão plantadas, e eu vou usar esse conhecimento que eu aprendi com você para repassar isso, e quem sabe eu também me torno um semeador, assim como você, plantador de semente na vida das pessoas, e que essas sementes germinem, ingerem bons frutos, é o que eu assim espero. Obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento, mas você pode ter certeza que você já é um semeador, só que talvez estava faltando uma hortinha de fundos imobiliários, aí que agora vai, vai, agora vai, agora vai, a gente é do boa, ela agora vai, Muito obrigado, professor, muito obrigado pela oportunidade, de verdade, foi muito bacana, tá? Imagina, muito obrigado e até a próxima aí, sempre a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.